É, agora tá certinho. Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo. Como de costume, geralmente, os avaliando os desenhos dos inscritos é feito lá no YouTube, porque lá é onde tá mesmo 90% do meu público, tá? Mas hoje eu decidi fazer aqui no Instagram pra trazer um pouco mais também, tá? De relevância pra cá, pra essa página também. Começa a utilizar mais aqui o Instagram, beleza? Ah, e enquanto isso eu quero ver, quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Só me diz nos comentários, assim, tô ouvindo ou algo do tipo, só pra eu saber a hora que dá pra gente, só pra saber se vai dar certo e vocês vão conseguir ouvir realmente, tá? O que eu tô falando, pra eu não ficar falando sozinho aqui. Ah, temos aqui pessoas chegando, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Temos Cris, Nadison, Murilo, Isabela. Pronto, tô ouvindo, Isabela falou que tá ouvindo. Legal, pessoal, legal. Tô ouvindo, Nadison falou que tá ouvindo. Empodera Cachos entrou também. Boa noite, boa noite. Então, pra quem tá chegando agora, tá? Vai ter o Avaliando o Desenho dos Inscritos aqui. Como vocês sabem, o Avaliando o Desenho, literalmente, eu faço uma live, mostro o desenho que vocês postaram com a hashtag FalaLino e explico, falo o que tem de ponto positivo, o que tem de ponto negativo no desenho e o que fazer pra evoluir, literalmente, o que fazer pra conseguir evoluir o seu desenho e chegar no alto nível, tá? É literalmente isso que a gente faz lá no canal do YouTube, nesse quadro, e é isso que nós vamos fazer também aqui. Sullivan, boa noite, Sullivan. Salve, Cris. Abração, Robson. Boa noite, boa noite, Robson. Então, eu já escolhi aqui os desenhos. Como eu falei pra vocês, bastava ir na hashtag e postar lá na hashtag FalaLino, no caso, deixar o perfil público pra poder postar o seu desenho lá e botar a hashtag FalaLino na descrição ou então no comentário, né, no comentário da publicação pra que ele pudesse aparecer aqui na hashtag e eu escolher quais iam ser os desenhos que iam aparecer, tá? Eu já escolhi aqui quais foram os desenhos. Vocês vão olhar junto comigo durante o processo, tá? E a gente vai conversando também aqui. Quem tiver dúvidas, quem quiser perguntar coisas nos comentários também, eu vou fazer o possível pra responder, tá bom? Deixa eu ver aqui. Já é 8h05, não é isso? Então, vamos começar. Já é o suficiente já pra gente começar logo aqui a nossa live. Até porque eu não peguei três desenhos pra essa vez, não. Peguei mais de três, tá? E uma coisa. Ah, eu postei e meu desenho não apareceu. Como é que faz? Não tem problema. Não apareceu? Aguardo pra um próximo avaliando e continuo torcendo pra aparecer, tá? Não dá pra pegar todos os desenhos. Já tem mais de mil postagens já lá com essa hashtag. Eu vou pegando sempre os que ainda não foram aparecendo e que eu vou vendo que vai ter uma certa relevância aqui pra falar também. Que eu posso trazer um grande aprendizado pra vocês, tá? E assim por diante. Então, pessoal, quem estiver chegando agora não me conhece. Eu me chamo Lino. Lino mesmo. Lino do lago, tá? Eu sou desenhista da área de desenhos realistas preto e branco e colorido. Desenho realista preto e branco é feito com o lápis a grafite. E os desenhos coloridos são feitos com o lápis de cor, de cera, tá? Especificamente. Essa é a minha área de atuação. Principalmente de retratos, tá? Eu gosto de desenhar paisagem, gosto de desenhar animais também. Mas o foco principal, que é o meu estilo de desenho mesmo principal, é a construção de retratos. Onde desenho aqui do busto, sabe? O rosto e assim por diante. Geralmente é esse estilo de desenho que eu faço, tá? E esse perfil, o canal no YouTube e todas as outras redes que eu tenho são tudo relacionado a esse assunto, tá? E o foco é trazer conteúdo, trazer tutoriais. Inclusive teve um tutorial que eu postei hoje lá falando sobre pele, sobre desenho de pele, sobre como homogenizar, como pintar e assim por diante. Quem não viu ainda tá lá no YouTube. Quando finalizar aqui, você pode ir lá pra dar uma assistida, tá? Então aqui é por onde eu passo dicas pra vocês. Enfim, eu consigo ter um certo contato com vocês pra ir dando dicas e vocês conseguirem evoluir, tá? A outra forma é através do treinamento, mas isso aqui é só pra quem quer dar um passo mais evoluído, um passo mais à frente, que é o clube do realismo, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nos desenhos que eu escolhi pra gente aprender algumas coisas legais. E também pra gente olhar os desenhos que foram feitos, né? Tem muita coisa legal pra gente apreciar. Eu já tô olhando aqui, tá aqui na tela aqui. E eu vou compartilhar com vocês agora aqui pra gente olhar junto, tá? Legal, boa noite, boa noite, Debbie e Tayane, é isso? Boa noite, boa noite, De Vila Mar, olá. Davi, você poderia dar uma olhada na minha conta e me dizer o que você acha dos meus desenhos? Davi, a única forma de eu olhar o desenho de vocês é através da hashtag Fala Lino, tá? Que é exatamente o que eu vou fazer agora. Boa noite, Sullivan, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Robson. E é isso aí, pessoal, vamos começar. Deixa eu virar aqui a tela pra mostrar pra vocês. Quem for chegando agora, tá? Quem for chegando agora e não sabe o que tá acontecendo, a gente vai fazer a avaliação aqui de alguns desenhos de pessoas que estão querendo chegar no realismo, onde o foco principal é chegar no realismo, tá? E eu vou olhar aqui o desenho e falar o que tem de bom, o que pode melhorar e assim por diante, tá? Quem não apareceu o desenho aqui, não se preocupa, continua torcendo, posta seu desenho, que tem chance de aparecer em um próximo avaliando, beleza? Então vamos lá, deixa eu trocar aqui a tela. Legal, olha só, o primeiro desenho aqui já apareceu, o primeiro desenho aqui é do JF. Deixa eu ver aqui, JF... É, JF Junior Art. É isso mesmo, JF Junior Art. E ele fez aqui esse... Essa... Caveira, né? Skull... Skull... Skull, acho que é Skull, Skull Art, uma coisa assim. Eu acho que é isso a pronúncia, Skull. Ou Skal, eu acho que é Skal. É a primeira hashtag que ele colocou aqui na publicação, tá? E ficou bem legal, é um desenho a grafite, tá? Um desenho a grafite que foi feito com os lápis da marca Stadler. Dá pra ver ali esses lápisinhos azulzinhos com essa pontinha preta e essa manchinha branca são os lápis da marca Stadler. Muito boa a qualidade desses lápis, tá? E, enfim, vamos dar uma olhada aqui. No geral, eu acho que eu conheço essa referência, eu já olhei ela pela internet, tá? Como eu não tenho a referência aqui, eu não tenho como comparar absolutamente, exatamente tudo pra saber o que tem de errado e assim por diante. Mas a gente consegue ter uma noção geral de como estão os elementos realistas, tá? Pra quem não sabe, eu avalio quatro partes principais quatro elementos principais em um desenho, tá? Que é a proporção, eu vejo se a identidade do desenho foi mantida, tá? Pro que foi desenhado. Depois, a gente vê também o escurecimento, se tá legal, se não tá muito pálido, se não tá muito branco. Outra coisa que a gente vê é a homogenização, se a pessoa esfumou bem, se a pessoa sabe esfumar, ou se tem uma coisa a evoluir quanto à homogenização ainda, quanto à parte de homogenização, de esfumar mesmo o desenho. E o outro são as texturas, tá? O que tem de detalhe por cima, que foi criado por cima da camada, tá? Esses são os elementos que eu avalio. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui nesse desenho é a proporção. A proporção aqui nesse desenho tá legal, tá? Como você pode ver. Só que tem vários formatos principais, né? Não existe... Não existe uma... Não existe um único formato específico pra esse desenho, né? Porque existem vários formatos diferentes de caveira, desse tipo de coisa e tal. Então, por esse motivo, a gente não tem como saber se tá exatamente igual à referência. Mas a proporção convence. Quando a gente bate o olho nela, literalmente convence a gente. A gente olha e diz, é, realmente ficou legal, tá? Então, tem tudo pra... Pra... Tá realmente parecido com a referência ali que ele deve ter utilizado, tá? A outra coisa é o escurecimento. O escurecimento tá muito bom. Se você for ver aqui... Deixa eu afastar um pouquinho aqui esses materiais que tem aqui. Se você for ver essa região aqui de dentro, tá um preto bem vivo, um preto bem acabado. Não só isso, como tá bem esfumado, porque tem gente que faz camada de preto e fica meio sujo. Mas esse aqui não tá sujo, tá? Então, tá bem legal. As regiões daqui, ó... Algo me diz que daria pra escurecer mais. Eu não tenho certeza, tá? Eu não tenho certeza se a referência tava da mesma tonalidade. Mas, olhando aqui pro papel, eu acho que a imagem de referência deve ser até um pouquinho mais escura do que isso aqui. As tonalidades medianas. Já as tonalidades mais claras realmente devem ser assim, estourados. Branco e estourado, tá? Então, tanto a proporção como o escurecimento no geral tá muito legal nesse desenho. Muito legal mesmo. Gostei. E quanto a homogeneização também, cara. Ele esfuma bem. Júnior esfuma bem o desenho, tá? Pode ver que as regiões claras, ó... Tá bem esfumada. Tem uma manchinha ou outra em alguma região. Mas, no geral, ele esfuma bem. E como eu sei que ele esfuma bem? Porque esfumar regiões muito claras geralmente dá problema, entendeu? É muito fácil da gente sujar. Quando a gente tá fazendo uma camada mais escura em um desenho, como por exemplo cabelo, essas outras coisas é mais difícil da gente manchar. Porque a gente tá utilizando várias camadas ali e qualquer camada que a gente crie posterior já pode sumir aquela mancha que a gente criou ao redor. Já quando é um desenho muito claro como esse aqui qualquer manchinha em qualquer região mais clara já estraga o desenho. Por exemplo, essa manchinha ali que tá aparecendo ali, ó. Ele entra em destaque. porque tudo aqui ao redor é muito claro, tá? Então, a proporção tá legal o escurecimento tá legal a homogeneização também tá boa provavelmente ele vai evoluir muito ainda na homogeneização do desenho dele mas do jeito que tá aqui tá legal e a textura também tá boa. Mas o que é a textura aqui? Textura de pele? Não. É textura tudo que vem de detalhe por cima da camada. Como você pode ver tem vários detalhes aqui de reflexo porque é um elemento é um material cromado, tá? Então, esses detalhes aqui foram bem feitos porque ele tá conseguindo tá conseguindo realmente enganar o nosso cérebro de que aquilo ali é verdadeiro, tá? Então, muito legal esse primeiro desenho. Gostei demais. Tá muito lindo. Parabéns, Júnior. Deixa eu deixar o meu gostei aqui a minha curtida. E depois eu deixo um comentário aí na publicação, tá? Mas, no geral, gostei bastante. Parabéns, Júnior. Parabéns mesmo. Gostei desse desenho. Tem muita coisa pra evoluir ainda? Sempre tem. Eu sempre tenho coisas pra evoluir ainda. Ele também tem, tá? Ele vai evoluir muito ainda e não vai demorar, não. Se ele continuar praticando assim do jeito que ele pratica ele já tá pertíssimo do alto nível e ele vai chegar lá muito, muito mais rápido porque ele tá já nas fases finais já de refinar mesmo a qualidade extrema do desenho. Então, show de bola, meu jovem. Agora vamos dar uma olhada nos próximos desenhos. A Debi tá falando aqui Debi Tayani Tá lindo o desenho Tá muito lindo mesmo Perfeito Olá, Darlan Abração, meu jovem Ah, deixa eu ver uma coisa aqui Quem tiver perguntas e coisas do tipo vocês podem fazer a pergunta aí na live que no final eu vou e respondo, beleza? Então, vou dar uma olhada aqui no próximo desenho Obrigadão por ter participado aí, Júnior E você que não postou o seu desenho quiser participar do próximo Avaliando posta logo com a hashtag FalaLino Próximo desenho agora é do Patrick Patrick é um desenho colorido dessa vez Pra desenho colorido eu olho as mesmas coisas olho a homogeneização olho a proporção do desenho, tá? Olho nesse caso do desenho colorido também eu gosto de ver se as cores foram bem escolhidas mas nesse caso aqui eu não tenho imagem referência eu não vou saber exatamente se as cores foram bem escolhidas então a gente vai ter que ir no olhômetro mesmo aqui Olá, Hilary Oi pra você Então, vou dar uma olhada primeiro na proporção aqui do desenho Primeira coisa é que parece que o desenho tá em boa proporção, né? Só que se a pessoa for o que eu tô pensando eu acho que não tem aqui a hashtag é a Hermione talvez seja será que é a Hermione do Harry Potter? Vocês podem me dizer aqui no comentário? Talvez seja se for significa que é a atriz Emma Watson certo? Se for essa personagem mesmo significa que é Emma Watson então tem uma coisinha ou outra ali que perdeu um pouco da identidade dela se for ela vocês acham que é ela? Eu acho que deve ser geralmente essas publicações tem aqui uma hashtag hashtag sei lá Harry Potter coisas do tipo e tem como a gente saber quem é o personagem né? mas nesse caso aqui o Patrick não postou quem era enfim se for realmente essa personagem de Harry Potter a gente percebe que perdeu um pouco a identidade provavelmente é um olho um pouquinho maior ou um olho um pouquinho mais pro lado ou a sobrancelha um pouco mais curta ou algo do tipo assim porque quando a gente vai desenhar pessoas famosas tanto a posição a formatação o tamanho de cada elemento do rosto precisa estar em perfeição tá? porque qualquer sobrancelhazinha um pouco mais esticado pra cima ou algo do tipo já passa a impressão de que é uma outra pessoa e que não é aquela pessoa que a gente conhece entendeu? então perde a identidade e proporção tem a ver absolutamente com isso com a identidade da pessoa tá? mas no geral continua ainda parecendo um ser humano um retrato legal se for uma outra pessoa significa que o retrato tá muito bom então dá pra passar aqui essa proporção se for essa personagem aí realmente tem que dar uma refinada na proporção pra ficar mais parecido com os personagens que desenham beleza? é Patrick agora vamos ver sobre o escurecimento o escurecimento também tá bom as regiões do olho tão bem vivas as regiões mais escuras tão também bem vivas a roupa os detalhes da roupa também tudo que é mais escuro tá bem vivo tá? quando a gente vê o escurecimento a gente vê também o que é claro tá? o que é mais claro olha só as regiões mais claras também estão em tonalidades boas tá? talvez seja diferente da referência talvez mas não dá pra saber porque não tem a referência aqui em mãos pra saber não é? mas no geral tá bom o escurecimento tá? agora quanto a coloração eu acho que talvez o cabelo não seja exatamente essa tonalidade talvez seja em algumas regiões e outras não porque se a gente olhar todo o cabelo daqui até aqui não tem muita profundidade é praticamente da mesma cor e não tem por exemplo essas divisões de sombra entre mechas e tal o que passa a impressão de que pode estar faltando alguma coisa no cabelo tá? mas ainda assim tá bom ainda assim tá legal a homogeneização ainda daria pra melhorar tá? daria? não dá pra melhorar se a gente for olhar na pele tem várias manchas ainda a região do pescoço tá bastante suja tá? algo aqui na roupa não agrada algo aqui na roupa tem vários pontinhos claros estourados que não dá pra saber exatamente o que é mas no geral o desenho tá bom uma pessoa que tá nesse nível aqui geralmente quando chega no clube do realismo duas semanas três semanas no máximo a pessoa consegue ajustar esses detalhes porque a pessoa já tá ali 70% do caminho andado pra chegar em um realismo bem construído entendeu? geralmente esse tipo de pessoa quando entra no treinamento evolui muito rápido agora vamos dar uma olhada aqui no próximo parabéns assim no caso a textura né falei sobre a textura só sobre o escurecimento né a textura do cabelo dá pra dar uma melhorada tá? a textura do cabelo dá pra ficar mais viva mais realista e isso tem que ser refinando realmente dando destaque pra fios dando destaque pra fios mais claros dando destaque pra fios mais escuros e ter ali e refinar melhor esses detalhes o outro é que tem alguma coisa nessa roupa que me mostra que provavelmente era alguma textura que ele tentou fazer que ficou meio esses pontinhos estourados aqui mas isso é uma coisa também que dá pra que dá pra ser finalizado dá pra dá pra aprender de maneira mais rápida beleza? então proporção tá ok dá pra passar se for essa personagem dá pra dar uma melhorada pra poder ganhar mais o aspecto da Emma Watson o escurecimento tá legal a homogeneização dá pra dar uma melhorada e a textura também dá pra dar uma melhorada mas já tá na metade do caminho tá e o desenho tá muito bonito muito bonito mesmo então vou deixar meu gostei também aqui na publicação dele e vamos dar uma olhada já no próximo desenho hein esse aqui foi o segundo desenho mostrado e agora o desenho é de Drawings não tem o nome só tem o nome Drawings vamos dar uma olhada é no Jack Sparrow mais um desenho colorido esse aqui tá e não tem o nome realmente dele aqui não só tem o nome Drawings então eu não sei o nome da pessoa que fez o desenho tá eu vou falar só Drawings do jeito que tá aqui então ele desenhou o Jack Sparrow tá a primeira coisa que a gente vê logo de cara é o escurecimento o que tem pra melhorar aqui é o escurecimento tá a proporção dá pra dar uma melhorada também o olho dele ficou meio grande demais tem alguns pontos dentro dessa proporção a gente sabe ainda que é o Jack Sparrow porque a porque a proporção a proporção não os detalhes que ele tá utilizando de roupa isso tudo traz a identidade dele tá e a gente consegue ainda identificar quem é o personagem mas no geral a gente percebe que tem um ponto ou outro que tem que melhorar na proporção mas o principal aqui depois da proporção é o escurecimento literalmente escurecer mais a pele então fica aqui a dica principal fica logo a dica principal aqui Drawings pra evoluir o teu desenho começa a pesar mais a mão aí cara pega o lápis mesmo pega camadas mais escuras dos seus lápis pra começar a escurecer mais a pele dar mais uma tonalizada e assim por diante porque um desenho muito pálido nunca fica tão bonito entendeu já um desenho que a gente trabalha pele escurece a pele geralmente fica mais vivo fica mais contrastado e consequentemente fica mais bonito também beleza mas ele tá já o que? eu diria que ele tá em 60% do caminho andado pra chegar no realismo cara se ele ajustar a pele e utilizar um método de traço pra ajustar essa proporção ó ele vai chegar muito rápido lá eu não daria uma semana pra ele resolver isso aqui lá dentro do clube do realismo porque com umas duas três atividades eu pegando no pé dele ele já ia conseguir realmente fazer que às vezes o aluno fica realmente com medo de escurecer e estragar o desenho mas isso é uma coisa que a gente acaba mudando lá quando entra no clube do realismo uma coisa que a gente baixa na tecla pra poder o aluno perder o medo do escurecimento então a textura também a textura tá legal mas dá pra ficar mais viva mas isso ele vai conseguindo ele vai conseguindo ajustar com o passar do tempo quanto mais ele vai fazendo o desenho mais ele vai conseguindo ficar melhor na construção de detalhes beleza então parabéns drawings não sei o seu nome deixar minha curtida também aqui como deixei e vamos dar uma olhada no próximo desenho agora o desenho é do Paulo e é um desenho a grafite feito com lápis a grafite beleza vamos ver aqui tem mensagem de vocês o desenho está incrível o Davi falou vamos ver o que mais Nadison falou sim eu acho que ele está respondendo a Hermione sim é isso aí Nilson Oliver me nota por favor notado é arte Cauê é isso notado meu jovem então o próximo desenho é um desenho a grafite e de cara o que vocês acham que já tem aqui de cara já dá para ver um problema aqui nesse desenho vocês conseguem notar qual é esse problema o problema principal aqui já é o escurecimento de cara a gente vê quando a gente olha um desenho a gente compara a pele com a tonalidade do papel e a gente vê que está praticamente a mesma coisa é porque o desenho está muito claro e um desenho muito claro nunca chega em alto nível pessoal isso aqui geralmente vem por medo de escurecer igual o outro problema lá que a gente viu agora no desenho do Jack Sparrow beleza então primeira dica já aqui para o Paulo manda ver no lápis 6B lápis 6B lápis 4B para que você consiga evoluir para que você consiga dar uma tonalizada legal na sua pele só vai conseguir chegar no alto nível do desenho realista se você perder o medo mesmo de escurecer não adianta é uma coisa que eu sempre falo lá para os alunos o que adianta a gente ficar com medo de escurecer o desenho e ficar para sempre com um desenho pálido um desenho que não evolui um desenho onde realmente não impressiona é melhor você começar a escurecer estragar o desenho e repetir e passar dessa fase de medo de escurecer o desenho do que o contrário entendeu senão você nunca vai evoluir uma outra coisa também é a proporção e olha lá eu estou achando eu estou achando será que essa aqui também é a Emma Watson não é possível duas vezes em na mesma live eu não sei se é ela mas se for a galera está desenhando bastante a Emma Watson o olho dela tem algo estranho no olho aqui no olho direito dela e isso se resolve com o método de traço então utilize o método de traço para que você consiga evoluir mais sempre que você tiver problema ainda de sombreamento de escurecer os seus desenhos sempre utilize o método de traço primeiro pessoal é bem mais fácil porque você já vai ter os traços prontos e vai poder praticar o que realmente interessa para o realismo que é o sombreamento escurecimento a homogeneização e a textura depois que você chegar no desenho em alto nível você começa a estudar rascunha mão livre e coisas do tipo eu não consigo entender de jeito nenhum como tem gente que não gosta de utilizar método de traço e fica para sempre pelejando nesse problema de desenho que nunca nunca resolve sombreamento e tal e assim por diante não tem vergonha nenhuma em utilizar método de traço pessoal muito menos em desenho realista em mangá e outros tipos de desenho beleza não tem problema não realmente eu acho que deve até ser mesmo a mão livre porque não é tanto detalhe já realismo não realismo são muitos detalhes entendeu então o que você usa de ferramenta para ajudar nesse seu início já vai ajudar beleza o que você usa de ferramenta para ajudar já é de valor e deixa essa mentalidade para trás de que precisa ser o rascunho a mão livre de todo jeito porque só o que vai acontecer é você continuar ali travado sem evoluir os seus desenhos tá eu não sei se o Paulo tem esse problema que eu estou falando mas se tiver fica logo a dica Paulo utiliza método de traço evolui seu desenho tá e depois disso que você tiver já com o escurecimento ajustado a homogeneização ajustada e a textura ajustada você vai e começa e começa a praticar a mão livre tá e aí você quando você tiver esses probleminhas aqui ó já vai ser só com a proporção e não com o sombreamento beleza mas no geral tá bem legal o desenho também eu acho que uma questão de um mês se ele praticasse tudo bonitinho no clube do realismo em um mês ele já estaria muito diferente nesse desenho aqui porque a gente percebe que ele tem algo ali tá a gente percebe que realmente ele tem uma habilidade já certa evoluída ali nesse desenho dele o que mostra que ele realmente evoluiria rápido lá dentro do clube então deixei o meu gostei aqui e vamos dar uma olhada no próximo desenho obrigadão vou participar Paulo boa noite evoluir e é bem mais rápido tá e geralmente geralmente os que não fazem estão até hoje ainda sem evoluir tá mas não tem jeito é escolha a gente faz a escolha que a gente quer seguir e essas dicas aqui são só pra ser mais rápido a evolução do desenho foi só uma pausa pra relaxar o próximo desenho vamos dar uma olhada é do WD.N não sei o nome também tá bora dar uma olhada no desenho esse aqui é o desenho esse aqui tá utilizando métodos de traço olha só ele utiliza o grid dá pra ver aqui os quadradinhos no papel ele utiliza o método grid pra ficar em uma boa proporção parabéns e a gente percebe que proporção aqui já não tem problema eu conheço essa referência já olhei muito pela internet e é isso aí mesmo agora uma coisa que a gente poderia olhar nesse desenho o escurecimento tá bom o escurecimento tá muito bom a homogeneização dá pra dar uma melhorada a homogeneização dá pra dar uma uma melhorada mas isso ele vai conseguir com o tempo mas ele já tá nas fases finais já realmente de dominar o realismo a gente já vê uma textura de pele mais apurada e a única coisa que a gente vê de homogeneização já são muita granulação e coisa do tipo mas isso aqui com um pouquinho mais de técnica ele consegue resolver tranquilamente tá mas o desenho tá tão bom mas tão bom que nem vale a pena falar desses pequenos detalhes beleza porque mais alguns desenhos a frente ele praticando ele vai ter chegado mesmo no alto nível ali então parabéns parabéns mesmo WD.N não sei o seu nome seria legal nos próximos avaliando pessoal próximos avaliando desenho que vocês coloquem o nome de vocês no perfil de vocês ou então na descrição pra que eu não fique chamando pelo nickname entendeu realmente isso tá incrível então vamos dar uma olhada no próximo desenho o próximo é do Ronaldinho Gaúcho e a mesma coisa dos outros tá a gente percebe que tem alguns problemas de proporção e a gente só sabe que é o Ronaldinho Gaúcho porque a bandana o cabelo a posição formatação ali do corpo enfim a gente vê claramente um jogador de futebol com umas semelhanças com o Ronaldinho Gaúcho é inegável mas a gente percebe problemas de proporção ainda no olho a bolsa dos olhos tá muito destacada olha só a bolsa dos olhos tá muito destacada talvez a boca dele esteja com um bico um pouco mais forte os lábios ali do que tá na referência a gente percebe que o nariz tá um pouco mais torto enfim todos são detalhes que com todos são detalhes que dá pra ser resolvido com método de traço beleza agora o próximo o escurecimento daria pra ficar melhor também mais vivo e isso realmente é só pesar um pouco mais a mão pra poder preencher mais o papel tá a homogeneização precisa mudar bastante tá a homogeneização se mudar escurecer um pouquinho mais o desenho e der uma homogeneizada melhor vai ficar bem melhor esse desenho beleza vai ficar bem melhor mas a homogeneização é literalmente dobrar triplicar a quantidade de tempo que passa fazendo a pele de um desenho beleza isso aqui geralmente acontece quando a gente faz o desenho muito rápido dando pinceladas e aí fica muito muitas linhas aparecendo no papel entendeu e não preenche bem o papel mas no geral no geral dá pra resolver tendo um pouquinho mais de paciência inclusive no tutorial que eu postei hoje lá no canal desenhando pele mostrando como pinta uma pele dá pra perceber vocês vão conseguir perceber lá o poder que tem a paciência o poder que tem você passar mais tempo pintando os seus desenhos beleza agora quanto depois da homogeneização quanto a textura também tem coisas a melhor ainda no cabelo detalhes da roupa tá eu diria nesse caso aqui o nome dele é o que? deixa eu ver se tem o nome dele não tem, Lohan tem Lohan eu diria que 90% do problema do desenho de Lohan é a paciência então Lohan se você faz esse desenho em um dia tenta passar mais tempo passar 3, 4 dias fazendo ele se você passa meia hora no rosto tenta passar uma hora e meia você vai ver como vai fazer uma grande diferença ao invés de dar a pincelada faz movimentos circulares e tal e você vai vendo como ele vai realmente como ele vai realmente evoluindo vai realmente preenchendo mais e dá uma olhada no vídeo de hoje que eu postei lá no canal que vai ser de grande valor tu vai ver como é que eu consigo preencher cada porozinho ali do papel e mesclar cada um do cada um dos pigmentos que eu vou deixando em cima do papel beleza? mas isso aqui eu diria que já é 40% do caminho pro desenho realista bem construído se continuar assim ó vai conseguir chegar bacana rápido num desenho realista tá? ele hélio falando hélio mar eu acho que é hélio mar né? falando como posso participar desse quadro? pra participar desse quadro tem que postar o seu desenho no seu perfil com a hashtag fala lindo tá? e aí torcer pra no próximo avaliando o desenho aparecer os seus desenhos beleza? bora dar uma olhada no próximo desenho então parabéns parabéns Lohan parabéns continua praticando o cara que vai chegar lá tem tudo pra chegar lá bora dar uma olhada aqui no próximo desenho e agora o desenho é de card card desenhos é isso? não card desenhos eu acho que é isso card desenhos não tem um nome também não tem um nome vamos dar uma olhada aqui eu vou falar sempre pelo nickname porque não tem aqui ele fez o desenho do homem de ferro e dá pra ver as etapas aqui sendo feitas olha só pelo visto ele fez o rascunho a mão livre tá? e inclusive o desenho dele a mão livre é bom olha só bem legal bem legal mas mais um ponto vamos ver agora o é assim pois é mas o que interessa pra gente ver aqui é o realismo realmente o que vai trazer resolução pro desenho o que vai trazer um aspecto de foto beleza? então a primeira coisa que a gente vai ver de novo é o escurecimento e de cara a gente já vê que ele traz um contraste bom olha só as regiões escuras estão bem vivas e bem escuras as regiões médias estão por aqui tá? já as regiões claras estão muito estouradas estão da cor do papel então a dica escurecer mais o desenho só faz isso se escurecer mais o seu desenho ele já vai tomando uma cara diferenciada isso eu garanto pra você beleza? K de desenhos vamos dar uma olhada aqui agora no próximo no próximo detalhe quanto a textura textura do cabelo tá legal dá pra dar uma melhorada também tá? dá pra dar uma melhorada mas tá legal textura a homogeneização também tá boa dá pra melhorar também a homogeneização com o tempo tá? mas no geral o que mais faz diferença aqui no desenho dele é a homogeneização homogeneização não há o escurecimento tá? se der só o escurecimento mais na pele desse desenho já vai fazer uma diferença gigantesca tá? isso eu tenho certeza e continua praticando cara continua praticando aí os seus rascunhos também pelo visto você gosta de fazer rascunho a mão livre então parabéns por ter participado também car de desenhos car de desenhos e vamos ver agora o próximo esse aqui é o último desenho que eu escolhi beleza? esse aqui é o último desenho que eu escolhi é do arte arte é de Rodrigues arte é de Rodrigues arte é de Rodrigues deve ser isso botou ali a hashtag fala lindo nos comentários legal foi na descrição algo assim então vamos dar uma olhada ele desenhou o Jason Malmoa desenhou o Jason Malmoa aqui no o Aquaman tem vários detalhes olha só de cara uma coisa que eu já posso parabenizar ele é a textura beleza? a textura tá muito legal a textura do cabelo textura da pele tem bastante textura aqui tá? a textura da roupa deve ter dado um trabalhaço isso eu sei tá? que eu já fiz desenho desse tipo e dá um trabalho enorme fazer principalmente escama eu lembro que no Homem-Aranha tem uns detalhes aqui meio escamados e eu demorou um tempão pra fazer aquilo ali então imagina esse aqui que é o peitoral inteiro deve ter dado um trabalhão mas o resultado final vale a pena o que eu faria aqui no desenho dele pra chegar logo no alto nível? básico é o que eu tenho falado em todos os desenhos aqui escurecimento faz só um teste Rodrigues dá uma escurecida mais no seu desenho tenta forçar mais a mão tenta comparar com a imagem referência e você vai ver o que vai acontecer tá? faz muita mas muita diferença o escurecimento no desenho geralmente os meus alunos vêm me agradecer por eu ter falado pra escurecer e perder o medo de escurecer tá? a mesma coisa com você se você escurecer você vai ver como vai fazer uma grande diferença e já vai brilhar os olhos de quem vê os seus desenhos beleza? vamos ver se tem perguntas de vocês aqui como faz pra pele ficar homogênea no desenho colorido? é exatamente olha é o seguinte eu podia responder isso aqui eu podia responder isso aqui na live mas eu vou fazer melhor dá uma olhada lá no canal canal Linho do Lago no YouTube sabe por quê? porque foi justamente esse o assunto do vídeo de hoje foi como pintar pele de maneira homogênea beleza? então dá uma olhada lá basta ir lá no YouTube digitar Linho do Lago que você vai ver o primeiro vídeo beleza? que vai estar lá o último vídeo postado vai ser eu explicando isso 22 minutos de aula eu explicando e mostrando um trecho inteiro de pele sendo feito e quais são as estruturas que eu sigo os passos que eu sigo pra fazer desenho de pele beleza? então galera esses aqui foram os desenhos que eu escolhi pra esse avaliando desenhos dos inscritos eu espero muito que vocês tenham gostado beleza? não dá pra eu trazer todos os desenhos infelizmente tem muito desenho lá postado não dá pra eu trazer todos mas tá tudo lá certinho guardado e nos próximos avaliando desenhos tem chance do seu desenho aparecer caso não tenha aparecido aqui mas a ideia aqui é não só que o seu desenho apareça mas que você aprenda com os erros das pessoas que apareceram também aqui entendeu? principalmente aparece muita coisa de escurecimento então pegue pro seu desenho escureça seu desenho aparece muita coisa de homogeneização e textura mas o principal que aparece é o escurecimento beleza? então eu espero muito que vocês tenham gostado pessoal vamos finalizar a live por aqui logo logo eu vou falar pra vocês quando vai ter o próximo avaliando desenhos tem vários vídeos que eu tô preparando pra ser postado lá no canal do youtube várias dicas ainda vários tutoriais tá? e pra vocês não perderem vocês precisam ir lá pro youtube também e se inscrever beleza? também tem um vídeo que eu vou fazer agora mostrando a minha evolução de desenhos meus desenhos antigos até os que eu tenho no momento pra gente dar uma olhada legal tá? e e é isso agradeço a presença de todos vocês aqui nessa live e espero que tenha sido de algum valor pra vocês o que vocês tenham recebido aqui vocês tenham entendido a importância dos elementos realistas pra poder fazer um desenho evoluir realmente e chegar no alto nível beleza? muito obrigado empoderar cachos nadson eu entrei atrasado não sei se aparecer o meu desenho é nicole é isso vai dar pra vocês verem o replay da live vocês vão ver direitinho então é isso pessoal grande abraço pra vocês e eu vejo vocês logo logo em qualquer vídeo em qualquer dica qualquer live que eu vou fazer ainda por aqui ou lá pelo youtube beleza? abração pessoal até mais